E você quer entrar no mundo das PCPs em nível avançado, mas está com aquela dúvida de qual é a melhor? Qual vai ser o modelo de 2023? Cara, olha esse vídeo que eu vou te dar umas ideias, umas dicas bacanas das carabinas que são mais elogiadas e aquelas que o pessoal não elogia um tanto. Vou falar nesse vídeo. Bora! Eita que essa mesa, bicho! Tiago, se tu me desse uma chance de eu meter a mão nessa mesa... E rapaziada e moçada do canal, gente, eu botei aqui os principais modelos nível avançado. Tiago, a PR900 está aqui e já já que eu chego nela. Essas são as carabinas que estão mais falando bem o pessoal que tem ela, que pegou, tá bom, gente? Não é gente que não tem a carabina, não. Pessoas que têm esses modelos, tá bom? Começando pela PCP Flash. Esse modelo é o modelo antigo, tá bom? Tanto no calibre 5.5 quanto no 6.35. O 5.5 é sucesso. É uma carabina extremamente forte, é uma carabina leve e é uma carabina pequena. Ela tem quase que um formato de uma bup-up, né? O pessoal gosta bastante por causa disso. Vem com magazine. Esse modelo não vem com válvula reguladora, mas você consegue pegar a molinha do martelo e tensionar ela, deixar para dar menos disparo com a potência louca. Igual a minha tá, só dá 15, mas vai aí quase 400 metros por segundo. É uma loucura, tá bom? E quem tem, cara? Só tem elogio. Aí ela recebeu essa atualização. Eu já fiz duas ações dela. Se você não está participando das ações, cara, vai lá no WhatsApp do canal que eu te digo como participar. Os dois ganhadores pegaram ela. Estão tudo doidos. Tiago, o side level tá muito confortável, tá muito bom pra atirar, tá assim, uma coisa de louco. E a autonomia dela aumentou porque a garrafa aumentou. E os detalhes, gente. A Hudson botou esse detalhe aqui na frente que ficou lindo. Essa aqui é a 6.35. Eles ganharam a 6.35 também. É menor, né? Ela é um pouquinho maior, pouca coisa, mas ainda é considerada uma carabina pequena, né? Tá um pouquinho mais pesado por conta da garrafa, mas ainda assim é leve. Lembrando que são carabinas que não tem nem alça nem massa de mira. É ideal você usar um red dot e fica só o midi buiado ou luneta. Essa flash promete ser uma das campeãs de 2023. Pode acreditar. Deixa eu falar logo da PR900. Gente, você que quer começar no tiro esportivo PR900W, ela vem com válvula reguladora, é uma carabina extremamente de entrada, tá bom? E é fácil encher com bomba manual, tá bom? Esse modelo a minha é o modelo antigo. Eu botei o side level, né? Lateral aqui. Ficou show de bola. Ó, linda, linda, linda. Vem com magazine, vem com bloquinho do monotiro. E assim, eu botei a abraçadeira tática linda. Ó, 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 ó. Que você pode botar um tripé, uma luneta. Ficou linda. Já vem com supressor que funciona, tá bom? E assim, pra quem quer começar, por isso que eu botei. Você quer começar a PR900. Se você quer uma um pouco mais forte que ela, também de entrada que é fácil encher com bomba manual, abima. E uma que ressurgiu do nada. É uma carabina que já tem muito tempo, gente. É a M22 da Artemis. Muita gente reclamava que ela não tinha mais. E a Artemis trouxe de volta agora um combo. Um bocadão delas. E eu vou dizer, gente. É uma carabina fantástica. Ó, essa aqui vem com uma manchinha aqui, ó. Na coronha. Única, cara. É única. Única, única. Linda. Madeira. É uma carabina que vem com válvula reguladora, tá bom? Lembrando, muito cuidado quando você for encher ela. Essa aqui, esse manômetro é o da válvula. E esse aqui é o da garrafinha, tá bom? É uma carabina linda. Primeiro design, pra quem não gosta de muito enfeite. Vem com essa garrafa gigantesca. Então, simplesmente, cara. É uma carabina que eu digo que é completa. Você quer uma carabina extremamente precisa. Você quer uma carabina que tem força. Você quer uma carabina fantástica. Que só vai te dar alegria M22. Graças a Deus, Artemis. Muito obrigado a Fixar Brasil por ter trazido esse monstro novamente pra gente. Outra da Artemis que tá dando o que falar, M25. É pro pessoal que queria uma M22, mas com detalhes na coronha. Gente, a M25, a grande desvantagem dela é o peso. Muita gente reclama do peso. Ah, Thiago, achei pesada. Mas você tem que levar em consideração o quê? Olha o tamanho do cano dessa carabina, gente. Olha o tamanho do cano. E ela vem com supressor de fábrica, tá bom? Olha o tamanho da garrafa. Olha a pré-câmera dela. É gigante. Cara, essa carabina. Essa aqui é a 7.62. Eu digo eu que é o melhor calibre de todos. É o melhor pra atirar. O melhor pra você ver o resultado. É simplesmente fantástico. Essa daqui é meu xodó. É minha. Essa carabina, na minha opinião, quando eu tô estressado, que eu quero atirar com prazer. Eu venho aqui pro sítio, boto óculos de proteção, faço uma linha de tiro 100 metros. É nada pra esse monstrão. É claro que você tem que ter uma luneta boa. Tô com a luneta aqui da Teiglo, né? Ó, camufladinha, linda. Segundo plano focal. O ideal pra essas distâncias longas é a primeiro plano focal. É bem mais fácil atirar. Quem tem essa carabina, tá o Sorriso aqui e outra aviazada. Essa aqui é a famosa fazedora de ciúme da mulher. Que a mulher diz, eu queria ser essa carabina réa. E não podia faltar a campeã. Essa daqui, quando o cara diz assim, Tiago, eu quero uma pra R8. Gente, a R8, ela por si já tem a fama dela. Depois que ela foi atualizada e tirar aqueles problemas de agrupamento e botar agora um novo cano, novo mecanismo, ficou simplesmente fantástica. É uma carabina que, a única carabina que tem essa ação dupla, aonde? Deixa eu só tirar aqui o magazine dela, tá bom? Tirar o magazine. Ó, tirar aqui o magazine pra vocês verem que ela tá desmuniciada. É a que tem a função, ó, tá no modo safe, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, ó, o modo safe. É a única carabina que tem essa função. Do tanto de você fazer a função ação simples ou ação dupla, onde eu vou puxar pra trás. Isso aqui vai dar uma senhora pancada, cara. Então, assim, gente, é um monstro. Campeã em todos os setores dela. Tem um agrupamento bom. Ela também. Cuidado, a questão do agrupamento, você tem que saber qual o chumbo que casa nela, tá bom, gente? Que muita gente fala assim, Ah, Tiago, eu botei um chumbo e não agrupou. Digo, meu jovem, o mundo é feito de chumbinhos. Então, vá testando que você vai achar aí, com certeza, uns 10, uns 15 chumbinhos que dão certo nela. Outros não vão dar certo. Então, principalmente aqueles de pontiagudo, né? Os que têm muito detalhe. Eles são mais difíceis pra agrupar. Mas o difícil pra agrupar, gente, não é um aqui e outro lá, não. A diferença é de 2, 3, 4 centímetros. No máximo, 4 centímetros. Geralmente, o não agrupamento é ali 2 centímetros estourando. Tiago, tá faltando alguns modelos. É claro que tá, gente. Essas são as que eu tenho. São as que eu mais recebo elogios, tá bom? É claro que tem os problemas. Mas tem, quais são os problemas? Pesada demais ou não achei um chumbinho certo pra agrupar com ela ainda. Aí eu dou a indicação do chumbo. O pessoal depois fica tudo bem. Ah, Tiago, questão de chumbo muito salgado. Eu digo, aí não tem pra onde correr, não, cara. Tá bom? Não tem pra onde correr. E é pesada, mas eu explico que o objetivo dessa cara vindo não é andar no mato com ela, tá bom? São partidos apoiados. Essa daqui, o pessoal diz, é pequenininha demais. Eu digo, pois pega um M22, cara. Essa aqui não tem reclamação de nada. Essa aqui, o pessoal só tem elogio. A flash, o pessoal ainda tem um pouco de reclamação do modelo de madeira, por causa do ferrolho, né? Essa aqui começou agora, tá entrando agora e é bastante elogio, cara. Muito elogio. Então, gente, se você tá querendo uma carabina pra te fazer feliz, pode pegar qualquer uma dessas aqui, beleza? Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like, quer participar das ações, manda mensagem lá no WhatsApp do canal. Beijão na bunda, até o próximo. É nóis!